Salve, salve, bengados e bengadores. Beleza? Estamos aqui em Fortaleza para fazer um Project Car. Assim, um Project Car que, se fosse pensar, não daria para fazer. Por quê? Porque esse carro não tem muita coisa. Mas ao você olhar para ele, você vê que com dois upgrades, dois, ele virou outro carro. Virou outro carro. Esse Pepper aqui, ele está com essas rodinhas exclusivas, difícil de achar, que nem eu sei o modelo. E mola e back. O que mais que tem, Pri? Não tem mais nada. Nem isso o filme tem. E assim, na minha opinião, ficou sinistro assim. Esse carro aqui é do Edson, meu parceiro. Ele tinha um Speed com essa mesma configuração, com essas rodas, com essa mesma mola. Porque ele vendeu e pegou um Pepper. E olha o que virou o carro. O carro ficou incrível. A gente deu um rolê aqui em Fortaleza, onde passa, nego vira a cabeça. E ele vai contar a história dele, vai contar a história do Speed dele. Chega para cá, Edson, meu parceiro. Chega para cá. Tchau, tchau 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 Se você perceber tem dois avisos no painel, isso se dá quando você desliga o controle de tração pelo aplicativo da Torque One, consequentemente você perde o ABS, o Edison vai ativar o controle porque acima de 100 por hora é muito complicado você ficar sem o ABS. Tchau 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 Nego fica olhando, nego tira foto Eu andei com o carro e eu sou prova viva disso As pessoas ficaram olhando As pessoas ficaram tirando foto Inclusive chegou até comentários no vlog Do meu vídeo falando assim Eu vi você passando no Eusébio Às 13 horas, sim, era eu Então você vê que o carro chama a atenção Edson, parabéns O seu carro é lindo, tá na medida Não precisa fazer mais nada E se você quer aparecer aqui no Project Car Se você tem um carro modificado Se você tem um carro diferenciado Entre em contato comigo Semana que vem pode ser você aparecendo aqui Se você gostou do vídeo, você já sabe Deixa aquele like Se você está chegando agora no canal Seja bem-vindo ao BengaTV Aqui é 3 vídeos por semana O conteúdo não para E é isso, rapaziada Se o sino não está ativado Já ativa o sino Porque quando eu mando vídeo O YouTube te avisa, beleza? Aquele abraço, bengados e bengadores E hoje, ficou claro Se faltar sangue pro Edson Pode pôr óleo Onde eu mando vídeo